Nesse dia eu quase não dormi, porque choveu a noite toda. Acordei lá pras 4 da manhã com batida na porta. Fui atender o porteiro pra avisar que a água estava alagada e a água estava entrando no prédio, com risco de chegar ao estacionamento do subsolo. Por isso eu deveria retirar o carro imediatamente. Isso não deveria acontecer aqui, que é um bairro de classe média alta, onde teoricamente é uma boa infraestrutura. Subi de volta, olhei pela janela e a rua estava alagada, todos presos em casa, porque a água estava na cintura. Aqui é sempre assim, quando chove muito alaga tudo, daí só ônibus, caminhão e carro grande conseguem passar. Os pequenos ficam no caminho. Choveu o dia todo, fiquei preso. Esse inverno foi difícil. Choveu tanto que não foi tudo em casa. A água passou, filmou, eles ganham dinheiro assim, mostrando a desgraça do povo. Quem pode sair de casa, quando sai, é arrastado. Achei que minha situação era difícil, mas o nosso povo foi muito pior. Algumas barreiras caíram, pessoas ficaram sem casa e algumas morreram. Saiu no noticiário, mas depois não se falou mais nada. A prefeitura disse que queria tomar providências. Nesse dia, várias ruas da cidade alagaram, até as avenidas principais ficaram cheias de água. Os carros não conseguiam passar direito. Acidente de trânsito. Foi assim, um dia perdido. Todo mundo em casa, se escondendo da chuva. Só da chuva não, do alagamento. Não era só medo de molhar a cabeça, mas ter que entrar na água e molhar o pé. Todos ficaram liados. Na rua só tem os iFood, se aventurando pela água, que é o povo que não tem escolha. Que é ser a ação. Subemprego, precarizado. Daí quem pedia ficou em casa e foi pedir comida por delivery. Pra não ter que sair. Depois dessa enchente, a companhia de águas fez serviços para melhorar a drenagem. Mas eles mesmos disseram que se chover demais, não sabe se o sistema vai aguentar. Daí esperar, pra saber se vai resolver ou pelo menos melhorar. Mas eu sei que já está tomando providências. que é comprar um bote. Que pelo menos vai ter como sair do prédio casalado novamente. mais eu sei que já está tomando providências. eu sei que já está tomando providências. A CIDADE NO BRASIL